Poderosa oração dos Salmos 7, Salmo 23, Salmo 31 e Salmo 34. Olá minha querida irmã, meu irmão, seja bem-vindo a este vídeo. Começo desejando que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Inclua nos comentários nomes de pessoas queridas para que oremos por você e por elas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta poderosa oração dos Salmos 7, Salmo 23, Salmo 31 e Salmo 34, para que a gente possa levar esta poderosa mensagem de Deus a mais pessoas. Quero orar para você. Vocês, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salmo 7. Senhor meu Deus, em te confio, salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei-a o que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos, e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Querido Deus, entregamos em tuas mãos todos que em nossas famílias se encontram doentes. Acreditamos que você é nosso curador, nosso grande médico. Que você seja o conforto de nossos familiares que estão sofrendo fisicamente agora. Toque-os com suas mãos curadoras, Senhor. Envie sua palavra e que ure estas doenças. Deixe seu poder curativo fluir através de todas as células de seus corpos. Pai amoroso, também pedimos que você cura os membros de nossas famílias que estão sofrendo emocionalmente. A aflição deles não é física, mas sabemos que eles também estão sofrendo. Dê-lhes conforto, Deus. Dê-lhes a paz que transcende a compreensão. Que ura o coração deles, Senhor, que pode estar cheio de raiva, ódio, contenda, amargura e falta de perdão. Limpe suas mentes de qualquer dúvida, ansiedade ou depressão. Renove neles um espírito pacífico, Senhor. Amém. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, estamos diante de você hoje para pedir sua proteção sobre nossas famílias. Não deixe nenhum problema cair sobre eles hoje. Mantenha-os longe de acidentes. Não permita que nenhum mal influencie seus corações. Cubra-os com o precioso sangue de Jesus. Assuma o controle sobre eles, para que não batam o pé contra uma pedra. Nós podemos não estar com nossa família o tempo todo, mas confio que tu, Senhor, esteja sempre ao lado de todos eles. Mantenha-os seguros e permita-lhes dar glória a você ainda mais. Dê a eles paz de espírito para que não se preocupem com nada. Guarde seus corações para que eles apenas demonstrem amor em vez de ódio, raiva ou amargura. Amém. Salmos 31 Ente, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, e nascim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, e eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, poseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles quem te confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobriloxas em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, e estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, se eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, o holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, e eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Dignate, Senhor, livrar-me, em Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam alma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem em Ah! Ah! Folguem alegre em sentir os que te buscam, digam constantemente os que amam a tua salvação e magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Vou orar pela sua família. Senhor nosso Deus, fica conosco, em nossa casa e protege a nossa família. Somos gratos pela sua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para todos os familiares. Carecemos do teu amor, companhia e direção. Que a tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos andar. Ajuda-nos a amar-nos uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, brigas e discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoe-nos a todos com forças renovadas para vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Dá-nos sabedoria e entendimento para viver e obedecendo a tua palavra. Sendo sempre bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe a todos os nossos entes queridos, Senhor amado. Aos pais, filhos, irmãos, avós e netos conceda a saúde e o que for necessário nas suas vidas. Para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Assim, te rogamos e já te agradecemos. Amém. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra-te, contra-te somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz-me o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão movilhos sobre o teu altar. Salmos 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faz o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste peniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos? Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também a o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Poderoso Deus, antes de ir dormir eu te peço, conceda-me bons sonhos, por favor. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai. Eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nessa noite sempre, eterno Deus. Ó Senhor Criador do Universo, tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa e o medo do meu coração. Dá-me uma noite descansada e bons sonhos, em nome de Jesus. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ao poderosos, ultrajarão a minha honra. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras. Pausa. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem, ao deitar-se reflitam nisso, e aquietem-se. Pausa. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ó Senhor, Deus único e verdadeiro. Quero ouvir as tuas leis. Que eu te adore. Que eu adore somente a ti, sobre todas as coisas. Que tudo que eu diga e faça demonstre respeito ao teu nome. Que eu respeite o dia semanal de descanso. Que eu honre aos meus pais. Que eu rejeite a violência e maldade, de modo que nunca tire a vida de alguém. Que eu seja leal às minhas amizades e seja fiel ao compromisso do casamento, relacionamentos. Que eu não roube o que é dos outros. Que eu não fale mentiras para destruir a reputação de outras pessoas. Que eu não tenha inveja do que os outros têm, mas que esteja satisfeito com as coisas boas que me tens dado. Senhor Deus, ajuda-me para corresponder às virtudes que nos tem acrescentado. Que eu me esforce para acrescentar a fé uma conduta excelente. A boa conduta, me deixa acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento que eu possa acrescentar o domínio próprio. Ao domínio próprio me deixa acrescentar a perseverança. A perseverança que eu acrescente a devoção a Deus e piedade. A devoção a Deus me deixa acrescentar a fraternidade e a afeição pelo próximo. E a fraternidade que eu acrescente o amor. Quero crescer nessas coisas, para ser mais produtivo e útil. E alcançar o conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida. E o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a madura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite. Nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão. Nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e Dez mil moão ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos, e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, Se fizer do Altíssimo o seu abrigo, Nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará de sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos. Para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, Livrarei aquele que me ama. Protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, Eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Enquanto escondi os meus erros, Tudo foi dando errado. Por isso quero te pedir perdão. Eu conto tudo a ti, ó Deus. Eu falo sobre todas as coisas erradas que tenho feito. Eu desisti de tentar fingir. Eu cansei de tentar me esconder. Eu sabia que a única coisa a fazer era confessar minhas falhas a ti, Deus misericordioso. Eu reconheço o meu pecado e não escondo que sou culpado, Perante o Senhor. Pela fé, creio que tu me perdoaste. Deus me perdoou. Por isso, quero ser fiel a ti, Deus. Em oração te buscar, enquanto podes ser encontrado. Assim, quando as tempestades surgirem, elas não me atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Amém. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento.